Para sentir o poder do amor, mantenha seus olhos para o céu. Eis que Deus responderá a oração do pecador que buscar sua mão. Oh, mantém teu olhar para o céu. Só Jesus dará poder. Sua paz as então sentir. E os pesares vão passar. Em Jesus deves confiar. Teu prazer e teu prantear. E verás que lá do céu Hás de força a receber Para vencer todo o mal. Oh, mantém teu olhar para o céu. Só Jesus dará poder. Sua paz as então sentir. E os pesares vão passar. ään 不a. hol a Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus capítulo 6, começando com o verso 4. Meus ouvintes, pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e do mundo por vir e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, vendo que crucificaram para si mesmos o Filho de Deus e tiveram por profano o testamento do sangue, por meio do qual eles foram santificados. A química aí santifica, não é o sinal, santifica. O sangue não é o sinal agora, a vida é o sinal. A vida não podia estar lá, porque era um animal que havia morrido. A química era o sinal. Tinha que se aplicar sangue literal na porta. Mas agora é o Espírito Santo. Nós chegaremos a isto, se o tempo permitir, para provar isso. É a vida que é o sinal. Sua vida já não existe. E você está morto. E sua vida está morta. Você está escondido em Deus através de Cristo, selado aí pelo Espírito Santo. A mente que estava em Cristo, está em você. E Cristo e a Bíblia e a Palavra são a mesma coisa. No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então você e a Palavra e Deus e Cristo são a mesma coisa. E se estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então você vai observar estas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra perfeitamente. Deus colocou o poder nos lábios de Moisés para ir lá com a palavra dele e falou e as rãs vieram. Falou e as rãs foram embora. Falou vieram os piolhos, falou a vida, os piolhos se foram. Foi isto que aconteceu. Mas então requereu-se requereu-se o sinal de todo Israel. De todo Israel requereu-se este sinal. Vendo eu o sinal passarei por cima de vós. Mas que coisa! Que segurança! Israel saindo do Egito foi um tipo do protótipo hoje. O Egito era a igreja e Israel representava a noiva nesse quadro. E assim como Israel saiu do Egito, da mesma maneira saiu a noiva da igreja, do sistema organizado, dos credos, dos dogmas, das tradições dos homens. Você vê? Porque tem que haver algo aí de onde ela possa sair. E ela tem que sair. Então, se isso foi um tipo, a igreja está lá no Egito. Egito hoje é o mundo, o pecado. E não se importa nem um pouquinho quanto ao seu sinal. eles nem sequer creem nisso. Porém, Israel o amou porque para eles era a salvação. Isto deveria nos deixar felizes, ouvintes. Deveria fazer com que nossos corações regozijassem e nós estivéssemos exuberantes na presença de Deus porque nós temos algo hoje que está acima de um sangue natural, de um sangue de animal. Aplique-o, igreja, faça isso. Não vá falhar. Queira não falhar. Não, não deixe que se ponha o sol. Não vá repousar nem de dia nem de noite. Não se arrisque. Não dará certo, filhos. Não dará certo. vocês têm de ter o sinal. Você diz assim, eu creio. Sim, eu vou. Sim, eu creio na mensagem. Eu, está bem, mas isso é bom, é claro que é bom. Mas você tem que ter o sinal, irmão. Está ouvindo tabernáculo Brana? Tabernáculo da fé, tabernáculo do Senhor, tabernáculos e mais tabernáculos que existem. Você tem que ter o sinal exposto. Sem ele, todo o seu esforço em crer é vão. Você vive uma boa vida. Você ouve o que a palavra diz. Você vai à igreja, trata de viver direito. Isso está bem, mas isto não é ele. Vendo eu, eu, o sangue, o sangue, esse é o sinal e o sinal aqui não é mais química, não é sangue de animais. Porque ele tinha que ver a química lá, propriamente dita, o sangue aspergido. Porque a vida havia saído, havia saído dele, era um animal. Porém, aqui, meus ouvintes, é a própria vida dele, aquela que estava no sangue e a química unicamente era um indicativo ou um sinal de santificação. Mas a própria vida é o sinal. Pois sem a circuncisão, sem o sinal, você nem sequer está no pacto. A coisa inteira funciona em harmonia. Se você diz que está circuncidado pela palavra e por ela somente, então você crerá na palavra. Se você crer na palavra, então o sinal tem que vir, pois ele disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Não é isto que está em Atos capítulo 2 verso 38? Aí está você. Observemos então a preparação do seu povo da terra prometida. Veja a preparação. Observe o que ele fez. Primeiramente, ele havia preparado uma terra para seu povo. Ele tinha preparado uma terra para eles. E agora ele enviou ali uma preparação para isto, para as pessoas da terra prometida. era somente para aqueles que estavam predestinados para a terra prometida. E como ele fez isto? Ele enviou um profeta, ele enviou um profeta com uma mensagem e identificou pela coluna de fogo e deu um sinal para que pudessem ficar descansados que tudo isto estava correto, isto mesmo, isso foi seu consolo. Meus ouvintes, Israel saindo do Egito então foi um tipo e este é o protótipo da igreja saindo das denominações, das organizações. Agora, nem todos se denominam. Eu me refiro à noiva. Algumas pessoas, existem alguns dos independentes que estão tão ruins quanto os denominacionais e às vezes piores que eles ainda. Há certos grupos que ficam piores do que as denominações de onde eles saíram. Eu estou falando sobre o sinal aplicado. O sinal está de acordo com toda a palavra. Ele tem de estar porque ele é a palavra. Ele é a vida que estava na palavra. Minhas palavras são espirituais. Elas são vida. Disse Jesus. Está vendo? Agora, quando Moisés começou seu ministério, ali em Israel, um grande sinais que vocês vêem. Israel rapidamente se ajuntou procedendo de todo o Egito para Gozém e voltando ao lugar de origem porque sabiam que algo estava por suceder. Oh, que tipo, hein? Oh, eles vêm do leste, oeste, eles vêm de terras longínquas. Isso é correto. Vocês já ouviram isto, um hino muito bonito. Festejar com o rei, cear como convidados seus. Quão abençoados são estes peregrinos, contemplando sua face santa, brilhando com amor divino. Benditos participantes de sua graça, como gemas em sua coroa brilham. Oh, Jesus, breve virá. Nossas provas então terminarão. Oh, que seria se nosso Senhor nesse momento viesse buscar aqueles que estão livres do pecado? Oh, isto te traria regozijo ou tristeza e grande desespero? quando nosso Senhor em glória vier, nós o encontraremos nos ares. Expondo o sinal, ouvintes, e eu o ressuscitarei, disse o Senhor, nos últimos dias. Estamos nesses dias, estamos nesses dias. As pessoas se reuniram em Gozem naquela ocasião e elas estavam prontas, elas sabiam que algo estava para acontecer, elas estavam como, você pode observar que a natureza testifica disso, você pode observar, tome os patos, quando é tempo de se aglomerarem, todos seguem juntinhos, quando as abelhas também, tudo mais, se preparam a um certo instinto que os atrai para ficarem juntos mais próximo possível. O Espírito Santo atrai as pessoas. Quando você vê as pessoas querendo se separar e fazer qualquer coisa desse tipo para distanciar uns dos outros, então está errado, está errado, essas pessoas não estão enxergando que é tempo de estarem juntas o mais que podem, então quando chega o tempo você observa isto da grande ira de Deus cair e ali vem dois patos macho e fêmea aqui vem dois gansos macho e fêmea você viu isso na escritura acontecer nos dias de Noé aqui vem dois cavalos macho e fêmea algo os estava atraindo os predestinados estavam sendo atraídos os demais pereceram oh os demais pereceram porém aqueles que sentiram aquele puxãozinho para entrar eles sabiam que aquela arca estava preparada era um sinal que vinha chuva eles sabiam que vinha chuva não importava a aparência das coisas e o que outras pessoas pensavam eles sabiam havia algo dentro deles que dizia entrem ali rapidamente entrem ali porque esse é o único lugar que será seguro porque Deus preparou um profeta ele mandou a arca como sinal e disse entrem aí e a chuva se aproximava e eles entraram direitinho ali dois a dois todos os animais entraram dois a dois para dentro da arca porque estavam debaixo dela não importava o que o resto todos os que estavam fora da arca pereceram todos que estavam fora do sinal do sangue pereceram todos e todo aquele que está fora do sinal do Espírito Santo perecerá não importa quão boa a quantidade de membros da igreja havia muitos nos dias de Noé havia muitos nos dias de Moisés porém qualquer homem que falhou em aplicar o sangue como sinal pereceu aqueles que falharam em entrar na arca pereceram aqueles que falharam em entrar em Cristo pois ele é a arca na primeira carta de São Paulo aos Coríntios capítulo 12 disse todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo o místico não igreja mas o místico não as denominações o corpo místico de Jesus Cristo por um espírito espírito é com letras maiúscula esta palavra espírito somos todos emergidos neste corpo então o sinal está sobre a porta pois você está em Cristo e ele foi o único seu sacrifício quem tomou o juízo e quando Deus vê isso ele não pode fazer nada você está tão seguro quanto possa estar porque Deus e Cristo são a mesma pessoa o espírito foi feito carne e habitou entre nós e ali está Deus consigo mesmo e vocês seus próprios filhos no corpo aí está você não uma química mas o espírito eu passarei por cima de vós eles vieram de todo o Egito para se ajuntarem em um determinado lugar para que assim pudessem estar sob este sinal e vieram dos metodistas batistas presbiterianos luteranos petecostais e tudo mais para estarem debaixo do sinal exatamente como foi então ali estava a coluna de fogo representada e um contava para o outro o outro para o outro o outro contava para o outro e sem se esperar eis que todos eles começaram a chegar eles começaram a vir começaram a observar o sinal de deus eles disseram o juízo está próximo então o profeta disse eu ouvi de deus haverá um sinal e vocês coloquem o sangue sobre a porta mantenham o cordeiro coloquem o sangue na porta e isso será um sinal porque a morte está a ponto de atingir deixem-me dizer-lhes hoje como servo dele a menos que o sinal esteja sobre a porta há uma morte espiritual que vai atingir e todas as igrejas ouvintes estão se dirigindo de volta ao concílio mundial de igrejas todas elas estão voltando ao catolicismo e só os que genuinamente nasceram de novo são os que ficarão fora disso recorde nem suas denominações pentecostais porque elas já estão dentro mostra que elas estão mortas pereceram elas sacrificaram elas voltaram elas o colocaram para fora da porta mas ele está buscando o sinal porque a única coisa que eles confiaram foi no falar em línguas não vá você confiar no falar em línguas nem em nenhuma outra coisa mas deixe o sinal mesmo estar aí a pessoa de Jesus Cristo a própria vida dele em você não circuncide só isto aquilo mas circuncide todo o seu ser até que você e Cristo sejam um Cristo está em você e a vida dele se manifesta através de você agora de todo o Egito e vejam agora enquanto nós vemos o que fizeram eles enquanto vemos o tempo se aproximando foi nos ordenado fazer a mesma coisa você sabia disso observe o que disse o profeta e vamos ler isto e ver nas escrituras você vai observar isso em Hebreus capítulo 10 você que deseja olhar é capítulo 10 começando com versículo 26 e veja as recomendações veja as advertências veja as coisas mostradas dentro deste capítulo o tempo não permite irmos mais adiante mas eu espero uma nova oportunidade como você que agora pode abrir seu coração e aceitar estas advertências de Deus alinhar sua própria vida diante de Deus diante da palavra para não ser encontrado fora deste sinal que é o Espírito Santo Deus eterno ajude estas pessoas complete em seus corações esta palavra nesta hora em nome do Senhor Jesus Cristo o Filho de Deus Cristo comandante sempre nos verá na peleja santa vinte marchará nunca suas hostes abandonará seguiremos pelo fim sempre avante manda o general sempre avante guerra contra o mal firmes morte nunca vacilar por Jesus sabemos vamos de ganhar o é tão glorioso vamos defender pode ser inimigos sempre com papel nosso general o mundo pode vencer seguiremos a Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL